Antigamente não era possível você excluir ou desativar a conta do Instagram pelo aplicativo. Já hoje é possível graças a uma utilização no próprio aplicativo do Instagram, que é a chegada da central de contas. E se você tem dúvida de como desativar ou excluir a sua conta do Instagram, no vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como você pode fazer isso, tá? Mas antes de começar esse vídeo aqui, é importante que se você é novo no canal aqui, se inscreva, tá bom? E no final desse vídeo, se ele for útil pra você de alguma maneira, não esqueça de deixar o like. E caso você fique com alguma dúvida, você pode comentar aí abaixo, ok? Bom, então sem enrolação aí, vamos lá pro vídeo. Bom, com o seu perfil do Instagram aberto, você vai abrir ele, tá? E você vai vir aqui no canto superior direito, nesses três tracinhos aqui. Vai abrir pra você as opções e você vai vir aqui em configurações. E você pode ver que agora em configurações, aqui na parte superior, já aparece essa opção central de contas. E basta você vir aqui nessa opção de ver, mais na central de contas. Vai abrir pra você aqui essa aba, tá? De central de contas, com o seu perfil aqui e algumas informações abaixo. E pra você estar desativando ou excluindo a sua conta, basta você vir nessa opção aqui de dados pessoais, tá? Pressionou aí em das pessoais, vai aparecer aqui alguns dados da sua conta, como e-mail, tá? Como número de telefone e dado de nascimento. E aqui na parte de baixo, em propriedade e controle de contas, aqui você consegue desativar ou excluir a sua conta. Então a gente vai vir aqui em propriedade e controle de contas. Em seguida, vamos vir aqui em desativação ou exclusão. E aqui agora você vai selecionar a sua conta do Instagram, tá? Se você tá logado, se você no caso utiliza mais de uma conta, pode ser que apareça mais de uma conta aqui do seu Instagram, tá? Caso você tenha uma conta pessoal ou uma conta de negócios, pode ser que apareça aqui também. Então você vai selecionar a conta que você deseja excluir ou desativar. No meu caso, é essa aqui, tá? E aqui agora, você vai selecionar o que você quer fazer. Se você quer desativar a conta temporariamente ou se você quer excluir ela permanente, tá? A desativação funciona da seguinte forma. Você desativa ela e ela vai basicamente sumir do Instagram e ela só vai voltar a ser visível para seus usuários, seus seguidores, assim que você fazer login ela novamente, tá? E já excluir a conta permanente, você vai excluir ela e se tentar entrar de novo, vai dar com uma conta excluída, tá bom? Então aqui você tem que decidir o que você quer realmente fazer. E assim que você selecionar o que você quer fazer, basta você vir aqui em continuar, tá? Eu não vou continuar porque eu não quero desativar nem excluir essa conta, porém, os passos para você fazer isso basicamente são esses. Bem simples e rápido e é o novo método agora que tem no Instagram, tá? E bom pessoal, esse foi o vídeo, tá? Como eu disse para vocês, se ele foi útil, te ajudou de alguma maneira, deixa o like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, que é muito importante para o crescimento do canal. E se você tem alguma dúvida, mesmo vendo o vídeo, comenta abaixo aí que eu vou te ajudar, ok? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho